E aí sim, hein? Fala aí galera da Integral TV, ando meio sumido aí, queria contar para vocês as coisas que tem acontecido e tal. Bom, de um tempo para cá, minha lesão só vinha piorando e eu não conseguia mais treinar, não treinei, fiquei praticamente uns 60 dias sem treinar. Obviamente me desmotivei muito, mas não larguei de mão todas as tarefas que eu tinha. Eu deixei de focar no shape para poder focar no meu trampo e nas presenças e tudo mais, me dedicar muito a essa parte. Acabei ficando sem fazer dieta nenhuma, usei o Amino Hard como uma suplementação só para segurar um pouco de massa ali, mas refeições de arroz, frango e tal, não estava fazendo. Fiquei bem desleixado nessa parte mesmo, até por conta de isso me ajudar um pouco a não ficar tão encanado com a parte da lesão. Desde antes do campeonato sem poder treinar, sem tomar nada, aí sem treinar agora, claro, se eu fosse ficar fazendo dieta, só encucaria mais aí na minha cabeça. Então eu falei, pô, vou ficar desligadão, comi a hora que dava, foquei bastante nos trampos, vem novidade por aí, muita novidade aí, vocês vão ver. Cara, é assim, deve ser gostoso, mas é feio ver esse negócio assim. Mas vamos uma pirata. Agora vocês vão me acompanhar até um lugar, que eu vou explicar no caminho, vem comigo que eu explico no caminho já. Eu vou explicar para vocês o que vai acontecer nesse vídeo, qual é a ideia. E aí, se quiser ir, só chegar. Aqui é as balinhas do Rogério, bata, ligado? É nóis. Tá bem? Irmão? De boa. Boa. Aparecendo as telinhas lá. E aí, certo? Que manda, que manda. Arrumou o dinheiro lá? Tá bom? Tá enrolado, meu. Já vai desenrolar. É isso. O cara tá pegando fiado do cara que vende bala no farol, hein? Cara, fisiculturista. Não, conta de crédito que eu já devo ter aí. Só que minha mulher deixa aí. Dá para pegar essa caixa toda. O cara tem crédito aqui. E aí, de boa? Vai viajar, vai passear? Não dá nada, eu vou fazer o exame lá agora. Próstata? Que próstata? Os caras vão assistir isso. Vai. O cara tá indo fazer exame de próstata. É dedo, meu. Só dedadinha. É nóis. Abraço. Se cuida. É nóis. Tá lá, bom dia, mano. Vou ver lá no canal, hein? Só não vai aparecer o exame. Não importa nada, não. O exame não vai aparecer. Galera, eu tô em jejum e tô indo fazer os exames de sangue. Até esqueci do botão de reciclete aqui. Se altera ou se não altera, já tirei. Desculpa. Bom, e é isso. Tô há mais de 60 dias sem tomar nada, sem treinar, sem fazer dieta. Creio que meus órgãos, etc. Eu vou fazer ultrassom também, só que hoje eu vou só agendar. O exame de sangue não precisa agendar. Vou fazer meus exames hoje. Creio que posso estar um pouco alterado meus colesterol, né? E pouquinha coisa aí de algumas outras coisas. Agora, o texto vai dar bem baixo, a certeza. Não sei se eu seja um mutante. Testosteronizado. Vamos fazer esses exames aí, mostrar os resultados pra vocês. O motivo desse vídeo é qual? Eu sei que a gente tem muito inscrito no canal aí, que pega uma época de foco e tal, e depois por algum motivo se perde esse foco, desanima. Às vezes até para de treinar e não volta mais. Então, eu quero... Pra mim, não é exatamente o que aconteceu. Pra mim, é muito bom ficar esse tempo sem nada no corpo e tal. Sem treinar, não. Mas a sem dieta até me ajuda, porque eu tenho muitas outras coisas além do treino e fisiculturismo que eu faço. E... Pra mim é ótimo. E eu sinto que meu corpo agradece também. E eu quero mostrar pra vocês que vocês não devem perder a motivação. É normal de vez em quando a gente tirar esse tempo e tal. Beleza. Mesmo se você não tirou um tempo porque você quis, mas sim porque ficou desmotivado, ou perdeu aquela vontade de levantar todo dia e treinar, e fazer dieta e tal. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão entender. Vocês não devem perder esse foco. Que todo mundo pode e deve voltar a ser desmotivado. Que só faz muito bem. Inclusive, agora eu passando com o Alan Joseph, o osteopatia e fisioterapeuta. E milagrosamente, na primeira sessão dele, ele fez a manipulação ali das coisas e tal. Apertou aqui, apertou ali. Não me machucou. Não apertou mais do que devia. Por assim dizer. Foi tudo muito calculado. Eu sentia os pontos que ele fazia a pressão e tal. E aí simplesmente falou, eu quero que você saia daqui hoje e treine. Eu já fui lá, mandei um treino de costas. E eu falei, agora pode não estar doendo que ele apertou. Mas no outro dia eu tenho certeza que eu vou estar quebrado. Cara, no outro dia eu acordei sem dor. Tipo, ele fez... A sessão foi numa terça-feira. Eu voltei a ter dor no sábado. No sábado, só que eu voltei a ter dor. E aí, ontem voltei lá. Ele falou, não, normal. A gente precisa ir trabalhando e tal. Seu corpo sofreu uma reprogramação de estímulos por você estar com dor. Ele vai se readaptando. Você vai travando de um lado, entortando do outro. Sua pisada tá torta e tal. A gente tem que ir arrumando tudo isso. E não dá pra ser tudo de uma vez. Vai sendo aos poucos, melhorando. E aí, ele também me passou exercícios pra fazer. Em casa, assim, três, quatro vezes por dia. Pra cervical. E tá sendo crucial. Isso daí. Eu tô... Tanto que eu tava meio desmotivado pra gravar. Pra gravar, eu tava meio desmotivado. O Renatão ainda falava... E aí, vamos gravar e tal. Isso aí que eu falei, pô, não consegui treinar. E... Aí eu falei, mano, vamos mandar bala agora. Ele veio lá, comentei pra ele. Falei, cara, se você tiver lesão algum dia, é nesse cara que você tem que colar. Ele falou, mano, já vamos fazer um vídeo. Tal. Aí eu falei, mano, já vamos englobar isso, isso e isso no vídeo. Ele falou, puta, vai ser foda. Vamos marcar. Aí já era. A gente assim, já foi... E hoje o Maurício já tava lá, ó. Guarda aí, vai acabar o outro. Aí. Ah, então. Mas eu tô com 120 quilos ainda. Acredita? 117. Tá nervoso? Pra caralho. Tem medo de agulha? Só de... Hoje é quarta. Hoje é quarta na foda. Tudo, tá? É, vai depois do repouso, pode só mais um. Tá bom. Tá bom? Aqui é completar 10. Eu dou ação de sangue. Exatamente. Ó, só vou te falar uma coisa. Se você passar mal aqui, não tem nem espaço pra você desmaiar. Então aguenta firme aí. Vou tentar. A pessoa passou mal. De maneira boa. Caralho de pátio. Você atende um rapaz que eu brinquei com ele. Não, não ia passar. É, não? Muito mal. Porque eu colocar a bagulha na venda. Ele não flui a sangue. Ele tinha uma veia grossa nos dois braços. Aí ele ficou mal. Deixa eu a mão fechada. Assim, você sabe? Aí, ó. O que que eu falo? O que que eu faço com vocês? Não foi isso aí nenhum. Não sei o que é tipo um danone. É a mesma coisa pro dele. A gente sente a veia. Acho que agora vem. Aí. Tá tirando. Eu já tava morto aqui. Não, amor de Deus. Tô brincando. Se você quiser, você pode apagar a luz, encostar a porta e você não pode levantar. Tá bom. Quer que deixe assim? Pode deixar assim. Feito. Coleta de sangue feito. Agora eu tenho que ficar 30 minutos em repouso aqui pra fazer a próxima bateria de exames. Mas finalizando aqui, eu vou comer, vou mandar um treino, vocês vão conferir com quem é. Lá vem a noiva, foda de perto. Mano, esse cara atrasa mais que uma noiva. Pelo amor de Deus. Caceta, velho. São Paulo é transe. Não, cadê o... Ó, cadê o japonês que ia terminar com a gente? Não, eu já não sei isso. Não, pelo amor de Deus, velho. Não sabia nem que ele ia vir, pô. O japonês tá atrasado. O japonês acordou agora. Tava com saudade? Tava. Vocês estavam morrendo de saudade do cavalo aqui no Rio. Eu só trabalho pra um lado, o cara só trabalha pro outro. Pô, brincadeira. E aí, como é que você tá? Vocês sabem o dia que eu vou ficar assim. Exame, de laboratório, tudo. Fiz, a gente tava fazendo lá e tal. Aí ele foi embora, eu fiquei lá em repouso ainda pra fazer mais dos outros. Não, pro lactino, mas os outros precisavam de... Pro lactino e cortisol, por exemplo, precisa de 30 minutos de repouso. De repouso. E aí, milagrosamente, agora o Alan tá dando um jeito. Inclusive, ele foi a única pessoa que conseguiu me orientar em alguns exercícios e tal. E fazer eu entender que a minha dor, as dores que eu tava sentindo, não era necessariamente pelo problema que eu tenho no ombro, o desgaste ósseo. E era mais por trás, assim, por dentro, por a compressão das minhas vértebras nos nervos. Então, com os exercícios, com a sessão principalmente, eu saio sem dor nenhuma no ombro, na hora que acaba a sessão. E que nem eu te falei hoje de manhã pelo WhatsApp, eu acordo meio travado com dor. Faço três, quatro exercícios que ele passou lá, dez séries, assim, de alongamento e tal, das vértebras e tal. Eu nunca usei nada de dor. Tá começando a me dar dor durante o dia, eu vou lá, faço esses alongamentos. Quatro vezes por dia ele passou. Cara, sabe o que é o mais incrível do Alan? Do Alan Joseph? É que ele conseguiu permitir que você voltasse a treinar. Eu saí de lá e ele falou, vai treinar. Ele falou, o que é o que mais dói pra você treinar? Eu falei, costas. Ele falou, então vai treinar costas. Você treineu costas? Treinei costas e cordeis era zerado no outro dia. Zerado. Pra mim foi um milagre. Eu tava triste pra caralho. Tipo assim, não consegui treinar. Imagina você mais dois meses praticamente sem ver um pump. Sem ter um pump no corpo. Pra gente é a terapia vir aqui treinar. Eu não sei você, Horst. Quando eu não consigo treinar, eu também não consigo fazer dieta. É uma coisa, é sistêmica. Ainda se você tem um monte de coisa pra se preocupar com família, trabalho, não sei o que. Aí você deslarga o pé da dieta mesmo. É até bom pra cabeça. Você não tá treinando, você tá fazendo dieta, você vai ficar mais cansado ainda. Não foca na... Pelo menos você fala assim, não. É, você foca no que precisa realmente. Fora que aí no meu caso, como eu fiquei sem nada e tal, eu tô bom pra saúde. Bom, o principal músculo pras dores do Horst eram costas. Costas e treino. Então nós vamos treinar costas. Vamos ver como é que o Horst vai conseguir se comportar aí no treino. Trouxe aqueles puxadores gringos lá. Legalzinho lá. Trouxe uma chegueira, Danaldi. Pode ficar pra lá. Trouxe uma chegueira? Ah, moleque. Mas aí tá cheio. Depois é depois. Tem o que aqui? Tem... É a nove? É a nove, suco de laranja e abacaxi. Não sei se tá na tureba assim. Suco de laranja, abacaxi. Não, você não sabe da maior. Vou te falar. Você vai falar depois então? Não, não. Eu não tenho noção do profissionalismo do cara. Tipo assim, eu falei. Vou fazer uma presença contigo e tal depois do treino ainda. Porque comentei com ele que ficar forçando nas presenças, ficar de pé, me deixava com muita dor depois, né? Aí, beleza. Ele falou lá, tenta ficar com a postura sempereta e tal. Fui embora. Aí, acabou a presença, tava voltando, ele me ligou. Ele tava no carro ainda, ele me ligou. Me ligando, né? Aí, tem dia ele falou, acabou a presença e tal, não sei o quê. Aí, eu falei, acabei e tal. Ele falou, então, eu vi no ao vivo aqui da presença, você ficou o tempo todo do lado esquerdo só fazendo força, né? Esse lado esquerdo que dói. Ele falou, mano, reveza. O cara ficou louco, velho. O cara ficou me olhando no... No ao vivo da presença, mano. É, aí funciona, né, velho. Entendeu? Vocês iam falar nada. Tô chocado, gente. O Jorge tá treinando com as minhas cargas e a gente tá quase zerando a máquina. Tô louco. É que eu sou jovem, caralho. Tinha que vinha a piadinha, né? Você tá atrasado, você tá ligado, né? Por quê? Eu tô aqui esperando a maior cota. Eu era meio dia e vinte que começava a gravação. Não, eu cheguei, faz a maior cota já. Eles tão aí já? Já, tô treinando. Oxi. Vamos lá, Cipro, cala lá dentro e pega as minhas coisas. Ô, tô aqui a maior cota que tá ali fora, mano. Tem forma, a gente tá olhando aqui toda hora? Porra, tô ali sentado louco, cara. O Mocó tem cinco minutos que você tá sentado. Não, foi o Mocó. Cadê o uniforme? Então, trouxe aqui ainda as coisas. Põe louco. Vai lá colocar as cobrancas. Mas a gente começou agora também. Eu só toquei o terror só. Esse é o já. Esse é o já. Ai, cacete, viu, velho? O bicho é atrasado. E outra coisa também. Eu tinha a maneira de afundar aqui, ó, o queixo no peito, né? Isso aí distrai o cervical. É mesmo? Tem que ficar treinando, olhando reto. Pra manter esse ângulo reto aqui, né? Isso. Aqui, Maurício. Tô vendo essa linha reta. Como é que você fazia antes, Ross? Você abaixava. Olha isso. Agora é sempre assim, tem que ficar olhando sempre assim. Tentar manter a coluna alinhada, né? Isso aí é a compressão das vegas. A gente acha que pouca comida é enche, enche nada, mano. Tem que ser bastante comida. Senão não vai, não. Tenta. Reta final do Arnold. Faltando duas semanas. Como é que tá a dieta? Ah, já estamos começando a apertar já, já sentindo algumas... Não aquela mesma força. Dia de carbo baixo, você tá fazendo o quê? Ah, eu tiro duas refeições do carbo. E aí você faz refeição de quantos gramas? Ah, gira em torno de 250. Eu sempre tento... É que eu não consigo comer muito, mas... De 250 a 300 de proteína. Aí, dependendo do dia... É que às vezes eu tiro... No dia de carbo baixo, você faz quanto? Então, eu coloco uns 150 na primeira. E às vezes, pós-treino também. E depois... Só na proteína. Eu estou com muita fraqueza. É que eu fiz proteína. Eu nem pergunto pro japa. Eu já vou zerando a máquina pro japa, que o bicho é um brucutu. Olha lá. E olha, concentradinho. Pensando num bicho forte. Cadê o Royce? Cadê o Royce, meu Deus do céu? Já fizemos duas séries e o Royce sumiu. Será que se machucou? Cadê o Royce, japa? Não sei, mano. O céu do nada. O céu do nada sumiu. Tomou, mal. Vamos lá, né? Acho que os caras estão escapando do seu treino. Eu também estou achando. A gente está zerando as máquinas aqui, olha. Apareceu. Onde você está? Está fazendo número 2. É muita comida, uma hora tem que sair. Ficou de ciúmes. Fazer certo. Você fez mais assim ou assim? Colocou no peito e chão. Isso aí. Isso. Aí estufa o peito na... Pode. Pode voltar a fazer o... Bike de spinning. Abacaxi com laranja. Você está esquisito, velho. Abacaxi com laranja com abacaxi. Comprou a bike de spinning. Entendeu? Crossfit e os caras. Você se matriculou em um box de crossfit. Cheguei lá, os caras saíram correndo. Igual quando tem um montão de formiga. Você bate a mão. Nada. O sangue que está puxando. Não tem nada. Está vermelho, mano. O que você está tomando? É? É de... Você vai puxando o sangue para o músculo alto, vai ficando tudo roxo. Ainda mais eu que sou branco para cada uma. É porque é muita veia. Olha aí. Você já. Está leve isso aí para vocês, Joppa. O que você está abrindo ao fechado? Sinto bem o miolo. Aí depois eu abro. Parece carnúvia, velho. O Joppa faz B7. Ele põe o fechadinho, solta a mão para o bicho aberto. Aí você não mexe o braço. Sem contar, Joppa, com a cadeira de massagem que o Horst comprou. Você viu? Cadeira de massagem. Fica uma bingola girando assim. Vai para cá. Fica um bagulho esquisito, mano. Você vai sentar lá na bingola e vai gostar. Não, mas é estranho aquele negócio. Fica um negócio assim, girando. Você é louco. Mas é bom. Fica de laranja com abacaxi. Cadeira massageadora. E o que ele falou mesmo que ele... Já aproveita aqui. Ah, é. O próximo campeonato ele vai de wellness, gente. Entendeu? Que nem o coach, eu falei para vocês aí, comentei com o Renatão que eu queria apresentar um projeto para vocês de 60 dias. Em 60 dias eu tenho uma viagem para o Canadá com a minha mulher e tal. Vamos fazer um ensaio de fotos lá para uma marca que a gente estava sendo patrocinado agora. E falei para vocês, pô, fiquei todo esse tempo sem tomar nada e tal. E comentei com o Renatão, falei, ó, quero fazer um projeto de 60 dias, já que o meu shape está cagado agora, fiquei largado de tudo, agora que eu consegui voltar a treinar, para motivar os seguidores que às vezes ficam desmotivados e tal. Só que eu sei que tem muito cara que pensa, pô, eu só vou me motivar ao que eu estiver investindo alguma coisa para eu tomar e etc. Então eu quero motivar quem tem, quem não tem, para dar uma investida nisso também. E quero fazer esses 60 dias, acreditem em vocês ou não. Natural. Eu também. Hã? Quê? Pode deixar, eu também vou. Natural do quê? Natural, sim. Natural de onde? Natural de tudo. Natural de tudo. Natural de comida, é carne. Não, é verdade, é verdade. A galera não vai acreditar, é verdade. É sério. Eu vou ficar mais 60 dias, eu já fiquei todo esse tempo agora, vocês vão ver no ensaio. Não, você vai fazer um projeto para botar o shape natural. Eu vou fazer, botar... Então a gente tem um natural no time agora. Não, eu só quero entender isso. Então, projeto, horse, 60 dias natural. Isso. Um cavalo natural, gente. Oi, Jabba. Quando eu acho que eu vejo de tudo, chega o horse e fala que vai meter um shape natural. O horse não dá mais nada, entendeu? Não, pelo amor de Deus. 60 dias natural. 60 dias natural. Vai botar o shape. Vou mostrar o shape. Vou fazer esse shape aí. Mano, olha essa barriga, velho. Você vai secar essa barriga no flechado natural. Vou? Você não bota a pé não, Jabba? Não, Jabba. Não, não. Desculpa. Ó, acabou o pitbull treino. Não. 60 dias natural para tirar essa pança, para segurar 120. Na sinceridade, na sinceridade. Quanto você está pensando? 118,5. Daqui 60 dias, 90 quilos. Não, tá louco. Eu não vou fumar pedra. Eu não acho que é que eu vou fumar pedra. Já. Deixa eu te falar. Você acredita? Não, deixa eu te falar porque eu quis fazer isso. Eu fiquei um pouco mais de 60 dias sem tomar nada. Meu peso praticamente não mudou. Eu troquei massa por gordura, o peso. Só que eu acho que eu tenho condição de fazer mais dois meses natural. Influenciar a galera. E dá para fazer, dá para ter uma evolução. Mesmo quem está acostumado sempre a tomar coisas e tem um peso grande. Quando está sem tomar nada, não precisa se desmotivar. Eu vou te motivar. Eu vou te motivar. Eu vou te motivar ainda mais. Vai me dar uma avelar. Eu vou te motivar ainda mais. Se você... A gente vai no final do vídeo mostrar o seu shape. Se você botar um shape estético, bonito, com BF baixo, preservando a sua massa muscular, eu vou pintar meu cabelo todo de vermelho e vou dar um rolê no meio do shopping de cabelo vermelho e vou trabalhar de cabelo vermelho. E vocês vão filmar isso? Não, não. Estou falando para você. Vai se arrepender. Não vai se arrepender. A hora que a gente chegar na casa dele vai se deitar, vai passar duas semanas. Eu vou passar spray no cabelo, daqueles que as crianças passam. Vou deixar meu cabelo vermelho e vou dar um rolê no shopping. Eita. Aí eu quero ver, hein. Aí. Fez os exames e o resultado vai sair. Vai sair. Então você vai mostrar para o pessoal os resultados. Vai sair. 60 dias eu vou com você fazer exame e a gente vai apresentar o resultado. Coloca até o protocolo para quem duvida. Não, eu vou colocar o... Não, eu vou mostrar os exames inteiros. E quero mostrar para a galera como eu fiquei todo esse tempo sem praticamente dieta nenhuma. Nada. Eu quase não comi comida. Só tranqueira. Provavelmente o colesterol deve estar ruim. O fígado deve estar um pouco afetado. Tal. Só as taxas. Não de... O ultrassom deve estar tudo normal. Vamos ver. Vou fazer também. Quero mostrar para a galera que em 60 dias o quanto eu posso melhorar na minha saúde. Sabia, eu dei risada na hora e tal. Tudo porque... Desculpa, você é um atleta open. É até engraçado fazer um projeto natural. Mas sabe o que vai ser legal? E eu estou contigo nessa. Eu vou acompanhar isso de perto. É legal para você mostrar qual é o impacto de dieta e treino no físico. Até de um atleta open, altamente pesado como você. Como faz diferença? Como faz diferença? Cardio e tudo mais. E no Insta eu vou... Porque você vai fazer o tempo normal, né? Normal, normal. Como se você estivesse indo para um palco. A diferença é que não tem os recursos nervogênicos. É, não vou poder sacrificar em uma dieta tão apertada e tal. Só que eu quero englobar na minha dieta coisas mais naturais assim, entendeu? Frutas. Frutas, que nem hoje. Acordei, comi ovo mexido com aveia, quatro ameixa e um copo de água de coco. Agora ele toma água de coco. Eu vou adotar essa dieta também. A água de coco, entendeu? Eu vou adotar essa dieta, meu amigo, entendeu? Os caras estão me zoando, mas é verdade. Semente de chia e mamão. Calma. Mamão é bom. Com semente de chia? Mamão é para o próximo, né? Para cagar. Não, e... Até esqueci o que eu ia falar, velho. Estou pagando para ver isso aí. Você não entende, velho? O segredo é isso. Semente de chia, abóbora. Dá, o shape vai vir, gente. O shape vai vir ou não, mas que é engraçado, é melhor. Não, o bagulho está na trinca aqui, fio. Estou com os gomos. Está aí embaixo. É, está aí embaixo. Não, brincadeira. Vamos... O bagulho é sério aqui. Os caras estão levando um ano comigo? Não dá, né? Não, nunca fiz, né? Nunca fiz. Eu já. Eu já. Não? Sobrou o seu nariz e o cabelo, você lembra? Não, mas estou falando agora. Nos últimos tempos, você já ficou esse tempo? Não, é... Só que... Não dá, dá sim. Eu quero ver. Para mim, eu acho que vai melhorar muito a minha saúde. Também. Para mim, não muda muita coisa. É uma experiência que eu quero passar. É bom. Quem sabe nasce um rorcinho no meio dessa experiência? Assim? Olha, gente. Quando vocês acham que não tem mais o que ver na Integral TV, você fala assim, ah, já sei o que vai rolar. Vai rolar um treino dos caras. Vem uma novidade. Horse, projeto 60 dias natural. É, japa. Você dentro da sua juventude, nunca viu isso? Quanto mais eu dentro da minha longa estrada da vida, como diria a música sertaneja. Então vamos ver, dá sim. Se eu não tentar, não dá para saber. Os caras aqui não querem tentar fazer isso, né? Eu tento aí, ó. Amanhã é nóis, semente de chia de manhã e nada de amino hard. Eu sou avacaxi. Intra-treino, suco de laranja com avacaxi. Não, mas ainda não tenho E9. Tenho E9 no suco. É, e creatina, igual você. Coloquei E9 e creatina. Não é brincadeira isso, tá? Não é brincadeira. E eu vou postar no Insta todos os dias a minha suplementação. Cada refeição como vai ser. Você sabe que você não vai poder errar muito. Não vou. Porque você não tem os ergogênicos para defender. Não, não vou errar. Você não vai poder apertar demais a dieta. E por não poder apertar mais a dieta, você não pode errar. Porque se você errar demais, você vai reter. Pela correria do Arnold, na data do Arnold, vai ser difícil de manter uma dieta regrada. E na Páscoa? De resto, já é. De resto, vai... Todos os dias eu vou estar postando da minha primeira até a última refeição a partir de hoje. Claro não, e você vai gravar. Que agora eu quero ir registrado na Integral TV esse projeto. Vai entrar para a história da internet. O dia que o Horst botou um shape natural. Não, é sério, velho. Não tem de registrar isso aí. Tá louco? Isso que eu tomei só dois copos de suco de laranja, meu. Eu vou tomar três. Aguenta a zoação, velho. O que ele vai fazer com a gente agora? A gente, por obrigação, agora vai ter que treinar mais pesado para ele do que ele, porque ele é natural, entendeu? Não, deixa o senhor, filho. Não precisa. É natural, harmonizado. Tá na boa. Eu tenho 120 quilos, que já era. Entendeu? Não é 100. O japa já foi natural, né, japa? Já foi. Doze anos de idade, mais ou menos. Eu conheci o japa, o japa te amava japa natural. Eu lembro. Lembra? Para a galera ver que eu não estou mentindo aqui. Ó. Ea9, suco de laranja e abacaxi, ó. Dá para ver? Tá? Gente, é com isso aí que ele vai ficar grandão, mano. Bota uma fé. Não, não vou ficar grandão. Vai ficar melhor que tu agora. Não, não vai ficar grandão, só se você emagrecer um 30 quilos. Aí você não vai ficar grandão. Vai ser ele. Dá um 60 dias, é horse com 90 quilos. Vai subir na Roman Physique. Mano. Só as pernas de base ali. Já nem mexe mais. Só essas pernas de punch aí, velho. Boa. Eu estou me sentindo igual o batatão do Tal Star. Seu batata. Seu batata. Só está faltando o bigode. E a sobrancelha do Brandão? Não, o bigode não está faltando. Está faltando a sobrancelha do Brandão. Quem mandou carregar mais peso do seu próprio burro? Muito mais. Muito mais. Mano, esse bicho carrega peso, velho. Carrega ou não carrega? Não, estranho. É uma formiga. Pode crer. Formiga atômica. Formiga atômica. O batatão é uma formiga atômica. Estou esperando o meu apelido. Tisó. Bacaxi. Ea9 de limão, 20 gramas. 5 gramas de criativa. É, eu coloquei gratidão no meu pão. Para quem não sabe, pessoal, é a 9. São os 9 aminoácidos essenciais da Integral Médica. Esse é de limão. Outro sabor que eu gosto muito, Rocha, é de maçã verde. Uma delícia. A gente usa entrar treino. Do meio do treino para o final. O Rocha coloca uns pedacinhos de abacaxi. Ah, Rocha, você está treinando muito bem, velho. Eu juro para você que eu achei que você não ia conseguir fazer esse treino. Mano, estou de boa. Inacreditavelmente. E meio. Porque peito pegava absurdamente. Peito dá. E aí não está natural. Aqui, Gorlite for Speed, moleque. Rocha, está na hora de mostrar o shape. Vamos mostrar o shape, pessoal? Vamos lá no banheiro. Vamos lá no banheiro, porque você é louco. Uma vergonha. Eu vou cantar aquela música para o Rocha quando ele for mostrar o shape. Tão natural como a luz do dia. Eu estou pior que a luz do dia. Na luz aqui, para valorizar o shape, tá? Pela mão, hein? Acho que a gente usa um projeto para obesidade. É o projeto do Andrano Imperador. E aí? Faz um freio, estrada e encosta aí. Mauricião, registra na foto. Projeto de 60 dias, horse natural. Né, Jafa? Vamos ver. Bota o café. Bota o café? Pessoal, deixa um comentário aí. O quê? Deixa um comentário, se inscreve. Fique por dentro aí. Se quiser acompanhar lá no Insta também, vou postar. Toda hora a minha refeição lá, a minha manipulada, a minha suplementação completa. Pra você se motivar junto comigo, aproveita, se embala junto nesses 60 dias aí. Você que perdeu a motivação, se motive de novo. Vamos junto comigo nesses 60 dias. Cabelo vermelho de 60 dias, 10 cento. O bigode... Mas isso é o bigode e o cabelo vermelho. O bigodinho fininho aqui, olha, raspa tudo a vibe. É o cabelo cheio. A galera vai dar valendo o cabelo, você e eu já, por vida. Pronto. Cada pessoal vai ser uma reação. Porra, velho. Quem é o mais esquisito? Tchau.